amigos e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal eu sou Mendes Paulo Melace e falo de Moçambique em Nampula e falo de África para o vídeo de hoje amigos eu vinha vos falar de 5 estações televisivas que mais bombam aqui em Moçambique brasileiras neste caso uma nem tanto assim porque é muito cara mas as outras com certeza bombam bomba então hoje você vai conhecer as 5 estações televisivas brasileiras que mais bombam aqui em Moçambique sem mais de longas e a primeira televisão amigos que abriu espaço para Moçambique conhecer o Brasil é sem sombra de dúvidas TV Record pessoal TV Record foi a primeira televisão brasileira a entrar aqui em Moçambique e abrir as portas de como é Brasil para nós por isso estou firme em afirmar aqui que a TV Record é como sendo a primeira TV é líder de audiência em todos os aspectos noticiários, novelas, entretenimento tudo é líder número 1 aqui em Moçambique mas então vamos para a segunda estação televisiva que bomba é a TV Globo e essa TV para assistirmos aqui nós temos que pagar muito caro por isso que não é líder de audiência porque para assistir a TV Globo é muito difícil só assistir quem tem esse tipo de antena aqui tá vendo? tá vendo? aí vi essa TV só e paga-se muito caro por isso que muita gente aqui não conhece a TV Globo a terceira estação televisiva que sai aqui né é Moçambique é ESBT é isso mesmo a TV de Silvio Santos sai perfeitamente aqui não precisa pagar muito dinheiro para ter a ESBT na sua casa é uma das TVs que mais bomba aqui em Moçambique por causa do Silvio Santos Silvio Santos é um sucesso aqui é um sucesso aqui vamos para a quarta televisão que bomba aqui essa sim bomba Banda TV sim Banda TV pessoal é uma televisão que bomba muito aqui por causa de ser muito barata e tem João Kleber com um teste de fidelidade muitos moçambicanos gostam do teste de fidelidade de João Kleber por isso que a Banda TV bomba muito aqui em Moçambique e é muito conhecida aqui então já não tem para ninguém é Banda TV e a Quarta TV que bomba aqui então vamos para a quinta que é a Gully Brasil Gully Brasil sim bomba aqui por causa do seu conteúdo infantil muitas crianças gostam muito de assistir Gully Brasil por causa dos bonecos que dá muito aqui né tem muitos desenhos animados então eles sempre acho que realmente tem Gully Brasil Gully Brasil mais então Gully Brasil é a quinta TV que mais bomba aqui em Moçambique para dizer que essas são as 5 televisões brasileiras que mais bombam aqui em Moçambique este conteúdo eu tô a fazer porque um amigo meu disse Mendes mostre as 5 TVs que mais bombam em Moçambique por isso então eu já vim vos entregar aqui as 5 TV então pessoal eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal que compartilhassem que deixassem o vosso like para o YouTube passa lá joga vê que o conteúdo é bom e me mandar para várias pessoas então não se esqueçam de se inscrever no canal da minha amiga Constance aí dá uma força a ela e até o próximo vídeo